Qual o seu modelo de faca predileto do CSGO? Sabemos que existem modelos e modelos de Navadia e Gutsche até Butterfly M9 Eu particularmente prefiro muito mais uma skin de faca um pouco inferior em um modelo de faca bem mais legal Como por exemplo uma M9 Blue Steel Do que uma skin de faca muito legal em uma faca que o modelo não é tão interessante assim Como uma Navadia Doppler Mas tem uma faca que na minha opinião é o equilíbrio perfeito É o tipo de faca que você pode conseguir esse modelo com uma skin legal sem gastar tanto É o tipo de faca que mesmo tendo M9, caramba, Butterfly, Bayonetta, enfim Todos os melhores tipos de facas do CSGO eu ainda gosto e talvez até prefira jogar com ela CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus depositando cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método Além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal Incluindo o sorteio em sal que é de uma Bayonetta Tiger Tuf, mano É só preencher o formulário que tem na descrição e torcer Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337 Pra quem é meu caralho se eu me chamo Rian Seguinte rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins E mais um episódio aí, na real, o segundo episódio dessa nova série que eu criei Chamada Compras da Semana Na semana passada eu acredito que não tenha comprado nada Mas hoje eu trago aí uma compra de uma faca que eu já quero há um bom tempo É uma faca que eu já tive no CSGO há um tempo atrás, né? Eu acho que há um ano atrás eu já tive essa faca Porém agora eu consegui uma da mesma, só que com um float insanamente insano E é uma faca aí que vai entrar pra uma coleção que eu tenho, né? Uma coleção muito cara e uma coleção que eu sempre sonhei Que são das facas safiras Então vocês já sabem que essa minha nova faca é uma faca safira Porém eu acho que é interessante fazer esse tipo de vídeo, né? Além de mostrar pra vocês, né? Que eu adquiri uma nova faca Pra mostrar também que existe uma da de faca que é bem mais barata Mas que eu particularmente gosto muito Eu sei que isso daí é questão de opinião, cara É opinião Mas eu já joguei com todas as facas do CSGO Sem exceção E tem muita faca barata que tipo, quando você pega Até é interessante Mas enjoa de forma muito rápida Como por exemplo a Falcon Eu gosto de Falcon Falcon é legal Já tive Falcon Safira, Falcon Ruby Enfim, um monte de Falcon O problema dessa faca é que, pô Em quatro dias você já não quer mais ela Enjoa Isso é real, cara Tem faca que enjoa, cara Tem faca que enjoa Por quê? Normalmente são aquelas facas que se destacam Por uma animação diferenciada Uma animação secreta Que é exatamente a Falcon, né? A Falcon tem ali uma animação secreta Mas ela em si não é tão legal Não é tão interessante, né? O saque também não é tão bonito E esse tipo de faca normalmente Você admira, porém Por um tempo limitado E essa faca que eu adquiri nova, né? Essa faca que eu quero mostrar pra vocês Olha, jogo CS desde o final de 2016 Já joguei com essa faquinha diversas vezes Nunca enjoei Nunca Nunca, nunca, nunca E eu confesso que na hora de jogar Eu até prefiro jogar com ela Eu prefiro jogar com essa faca Do que com M9 Baraneta Butterfly Ou com qualquer outra faca Repito É gosto pessoal Mas eu quero passar a minha experiência pra vocês Bem, rapaziada Todo mundo sabe Que eu sou apaixonado Por facas safiras O que é uma faca safira? É uma faca Com a skin Doppler Com o pattern mais raro Das facas Doppler Que é o pattern safira Pra quem não sabe, né? É uma skin Doppler Possui sete patterns diferentes Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Ruby Safira Black Pearl Meu sonho sempre foi ter uma M9 Safira E eu tenho uma Uma com float 0.007 Mas demorou pra eu chegar até nela É a primeira faca safira eu consegui em 2017 Foi uma Gutsch Safira Stat Trek Na época valia uns 450 dólares Depois eu consegui uma Flip Safira 0.01 E ainda em 2017 também Eu consegui uma Bayonetta Safira Se não estou enganado Também tinha um float 0.01 É o maior sonho Veio nos primeiros meses de 2018 Quando eu consegui a M9 Safira Se não estou enganado O float era 0.03 Ou 0.02 Aquele ano de 2018 foi muito bagunçado Eu acabei trocando e vendendo itens Em determinado momento Eu larguei a minha M9 Safira E fui pra uma caramba de Safira Depois eu larguei a caramba de Safira Voltei pro M9 Safira Mas foi realmente no ano passado Que meu canal explodiu E eu pude começar a colecionar Facas Safiras Sem ter que ficar trocando uma pela outra E minha coleção hoje Mano É linda São facas Minha coleção hoje é perfeita Tenho todas as facas Safiras Mais cobiçadas E caras Exceto a Talon Porque eu não gosto de Talon E todas tem um float muito bom M9 Safira 0.007 Não duplicada Butterfly Safira 0.007 Também não duplicada Na real nem tem como ser duplicada A Butterfly Caramba De Safira 0.006 Com corner perfeito Essa faca é muito cara Eu comprei ela 100% no dinheiro Mano E foi uma das minhas compras mais caras Do CSGO Se vocês querem que eu poste um vídeo Revolando o quanto eu gastei Em cada uma das minhas skins Daquelas que eu não peguei Por meio de troca Mas sim Que eu comprei mesmo Deixem muito like Que eu posso trazer E também tem a Baioneta Safira 0.005 Porque eu gosto muito de baioneta Enfim Minha coleção de facas Safira Não acaba por aqui Quero mostrar pra vocês Minha linda Minha nova Flip Safira 0.007 Como assim cachorro? Porque você pegou a Flip Porque eu gosto muito de Flip Muito, muito, muito Sempre gostei A terceira Flip Safira Que eu tenho até hoje Mas eu nunca tive uma com Float tão bom Não é duplicada também Eu nem sei se tem como ter Flip duplicada Flip é um modelo de faca Simples O modelo da faca é simples As animações são simples Mas é uma faca que dificilmente enjoa E também não é uma faca Que fica muito cara com o tempo E também não é uma faca Que normalmente as skins São extremamente caras Obviamente É muito difícil você conseguir Pagar muito barato Numa Dottler Numa Tiger Tooth Numa Fade Numa Marble Fade Mas o Flip é bem mais barato Que M9 Bem mais barato que Caramity Bem mais barato que Butterfly Mais barato que Baioneta Então é uma boa opção aí Pra você que quer ter uma faca legal Pra ficar que não vai te enjoar E você também não vai gastar muito dinheiro Vai gastar um dinheirinho Dependendo da skin que você escolher Mas nem tanto Pra fazer mais sentido Essa minha comparação Vejam bem Uma M9 Tiger Tooth Hoje você encontra no mercado da Steam Por cerca de 3 mil reais Por menos da metade desse valor Você consegue uma Flip Tiger Tooth Que custa em torno aí de 1.400 reais Se você quiser uma Baioneta Tiger Tooth Participe do sorteio mensal do cachorrão Parceiro Esse mês de novembro Eu tô sorteando uma Baioneta Tiger Tooth Factory New Uma faca avaliada em mais ou menos 2.300 reais Para usuários do cupom DOG Lá no CSGONET com o meu cupom Utilizou o cupom DOG No melhor site de abertura de caixas do mundo Preenche o formulário E é nóis Enfim, guys Peguei aí Essa Flipzinha 2 zeros depois do ponto É uma faca linda, mano É uma faca fenomenal Flip não enjoa Eu não enjoo Pra vocês terem ideia Eu só tô jogando com essa faca praticamente, mano Uso mais ela do que qualquer outra faca safira Não que eu não goste das outras Eu gosto, cara Gosto e muito Mas Flip sempre foi minha queridinha, mano Com a caveira de cobalto Ela fica fenomenal Sério Essa luva aí, mano Com faca safira é um pecado E com a Pandora também Ela fica muito linda Até sem luva essa faca Fica zica, velho Sério Então é isso, mano Compras da semana Flipzinha Safira Nova aquisição do pai O que vocês acharam? Eu, inclusive Estou já atrás De uma Flip Rubi Pra eu poder jogar Com Flip de CT Flip de TR Kit azul Kit vermelhinho Acho que vai ficar bem da hora Tá ligado? E é bem provável que eu não pegue mais nenhuma faca safira No meu inventário Porque todas as facas safiras Que eu gosto e sempre sonhei Agora eu tenho Todas com float bom Float ótimo na real Carambit com corner perfeito Todas limpas Sem nenhuma mancha escura Não gosto de talon Não gosto de talon Repito Só pegaria uma talon safira Se eu tivesse uma oportunidade Muito boa Até porque talon É meio complicado Depois Não que seja complicado Não é tão simples assim De você trocar ou vender Não curto Guts Não curto Hushman Boi também Eu não sou tão fã assim Pegaria só pra colecionar mesmo Talvez Talvez eu possa pensar Em uma Ursus Não sei É difícil Cara Não tenho tanto interesse não Gostaria muito que lançasse Uma Classic Safira Uma Classic Safira Eu pegaria mano Sem pensar muito E uma Skeleton também Essas duas eu gostaria Mas elas não existem Pelo menos até hoje Em Doppler Gostaria muito que existissem Enquanto não tem Eu não tenho nem como ir atrás Vamos em busca aí De completar minha coleção de facas O que falta pra mim Como eu já disse Talvez é uma flipzinha rubi Gostaria muito também Do Macarambit rubi com corner perfeito Porque eu já tenho Macarambit, Safira e Emerald Clean corner É isso mano O que vocês acharam? Comentem aí Quero saber a opinião de vocês Sobre essa minha flipzinha E é nóis rapaziada Lembrando aqui no canal Cachão 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito pra você Se inscreva, ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí mano Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachão 1337 Valô E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.